Já passo a palavra para o professor Felipe Neri Martins Neto, que é presidente do Observatório Interamericano de Biopolítica. Professor. Boa noite a todos. Quero agradecer aos deputados Albert Tassi, que também possibilitou essa solenidade, e principalmente ao deputado aqui presente, Márcio Pacheco, que nos acolheu muito bem, desde que nós chegamos aqui ao Rio de Janeiro. Saudar também muitas pessoas conhecidas aqui. E depois de ouvir as duas exposições, eu gostaria de me dirigir, não só aqui aos presentes, mas como está sendo gravado, está ao vivo, eu queria me dirigir aos pais de família. Eu sou casado, pai, tenho quatro filhos, e quero discutir aqui, apresentar aos senhores, informá-los sobre a implementação das políticas de gênero em nosso sistema educacional. Ou seja, eu quero mostrar concretamente como esta ideologia vem sendo implementada em nosso país. Primeiro, para que entendam que nós não estamos falando de um tema que, quem sabe, daqui 20, 30 anos estará na pauta das discussões, estará na nossa sociedade. Não, que já está vigente. Não apenas no Brasil, mas vamos falar do nosso país em algum momento ou outro. Eu pretendo apresentar alguns dados de outros países também. Eu gostaria, na verdade, de poder apresentar aqui, tinha, inclusive, preparado uma apresentação por PowerPoint, para que pudessem acompanhar os documentos. não foi uma falha dos deputados, na verdade, foi uma falha de comunicação da nossa parte, e isso acabou sendo impossibilitado. Então, eu mesmo, aqui conversando com o deputado, ele já aqui disse que todo esse material estará disposto. Eu estou dizendo isso por quê? Da mesma maneira que o padre José Eduardo falava claramente que não pedia que os senhores aqui presentes e todos aqueles que nos ouvem acreditem nas nossas palavras, mas que observem os fatos, as evidências, que possam realmente, através dos próprios documentos, estudar e verificar que o que estamos apresentando, de fato, é uma realidade. Nós não queremos estar aqui, em nenhum momento, como se estivéssemos num debate e tivéssemos duas posições diferentes. E dentro dessas duas posições, alguns poderiam ter a impressão de que são diferentes e válidas. Aqui é um problema, porque a desconstrução da realidade deveria, em qualquer espectador, gerar aquela ideia de que uma posição contrária a uma apresentação tão clara como a que o padre José Eduardo fez, e aqui também o doutor Henrique Lima, é impossível você dizer que o que aqui falamos é absurdo, irreal, que nós somos preconceituosos, fundamentalistas, temos apenas uma divergência de opiniões. Não, senhores, o que nós estamos pretendendo aqui é informar de que nós temos uma doença na sociedade. Então, no papel, entre aspas, aqui de um médico que estuda na faculdade de medicina patologia, para que ele faz isso? Porque ele tem desejos mórbidos de saber o que é uma doença? Não, porque ele, ao tratar da doença, pretende remediar, devolver a saúde àquele corpo. Este é o objetivo. Ou seja, o médico quer devolver a saúde ao corpo da pessoa que está enferma. Muito bem, a mesma posição nós temos aqui. Não temos uma posição pessimista, mas realista. Há uma doença, queremos apontar os seus fatores, as suas razões, os seus instrumentos, aqueles que estão implementando esta questão, para que, como sociedade, pensemos se essa sociedade que queremos para nós e para os nossos filhos, para a próxima geração também. Então, aqui é o ponto central. Para que realmente implementar a chamada identidade de gênero? como eu não vou poder apresentar os dados, eu apenas manifestarei por palavras, mas deixo claramente que todos eles estarão à disposição daqueles que estão presentes aqui e os que estão nos ouvindo. Então, vamos primeiro definir de modo simples, porque eu queria falar para pais de família. Qualquer pessoa que ouve a palavra gênero, se ela tem um bom senso, ela vai imaginar o seguinte, você saia na rua, entre num táxi, um ônibus no metrô em qualquer lugar. Senhor, o que é gênero para o senhor? Gênero humano? Gênero masculino e feminino. Acredito que vão dizer isto, que talvez em algum formulário responderam, qual é o seu gênero masculino e feminino? Muito bem. Se fosse isso, esta solenidade não teria necessidade de acontecer. Se qualquer pessoa pensasse que gênero era masculino e feminino, perfeito, está ótimo. Na verdade, a palavra não deveria ser gênero, e sim sexo, masculino e feminino. Mas se fosse isso, estaria muito bem. O problema é que esta palavra foi raptada. O sentido das palavras tem sido raptado já faz muito tempo. E aqui é a questão, há uma guerra de linguagem. Já que o doutor Henrique Lima citou a questão de aborto, o nosso tema não é esse. Mas eu vou pegar o gancho para mostrar como acontece esta mudança de palavras. No ano de 1952, se falava de controle populacional. Pesquise na internet e verão que naquela época se falava muito de controle populacional porque se falava de uma explosão demográfica e por conta das questões da sociedade, da sua manutenção, então era necessário controle populacional. Isto obviamente chocava muitas pessoas naquela época e depois a palavra é alterada anos depois para planejamento familiar. A mudança já é bem significativa. Nos anos de 90 se coloca uma nova terminologia direitos sexuais e reprodutivos da mulher igual a aborto. nos anos de 2012 isso tudo é público é que nós não estamos numa solenidade para tratar desta questão então eu estou apenas citando as palavras. No ano de 2012 numa conferência em Londres estiveram reunidos grandes fundações e ali trataram da política de redução de danos saúde possível para se falar de aborto em nosso país foi sancionada pela atual presidente a chamada lei cavalo de troia que tem esta mesma ideia de política de redução de danos porque a mulher passa por um aborto inseguro na verdade por uma gravidez indesejada e que numa clínica clandestina acaba por realizar um aborto inseguro se rapta o sentido das palavras porque se tem uma plataforma muito maior o objetivo desta ideologia de gênero é justamente abolir família obviamente imagino que aqui todos entenderam muito bem pelas palavras do padre José Eduardo perfeito mas a questão é que como isso está sendo feito então entendendo que gênero é negar a realidade das diferenças entre homens e mulheres porque é isso que é nós teremos uma sociedade esquizofrênica com certeza eu tenho um colega aqui psiquiatra minha esposa trabalha ela é farmacêutica e trabalha com pessoas que estão tem esquizofrenia neuroses diversas e tal eu me lembro uma vez que ela disse assim que uma pessoa que tem esquizofrenia todos nós sabemos ouve vozes então na verdade como se fosse uma outra realidade as pessoas que forjaram este novo conceito para abolir família estão dizendo que nós somos esquizofrênicos estão dizendo que o que nós vemos não é a realidade isto aconteceu comigo no congresso nacional eu estava numa comissão e me recordo que me chamaram para dar uma entrevista então no diálogo com a jornalista apresentei uma série de dados mas mesmo assim ela me pediu assim quais seriam as suas fontes para provar que a identidade de gênero é um equívoco eu apontei algumas coisas e mesmo assim ela insistiu mas como o senhor pode provar que de verdade não existe que o senhor está falando que existem homens e mulheres e como o senhor prova isso eu falei ué com uma observação óbvia da evidência a senhora é uma mulher e eu estou um homem como o senhor prova isso com os meus olhos se o senhor fosse cego minha senhora as diferenças são claras e ela insistia aí a questão seria será que ela com todo respeito teria um rebaixamento intelectual não com certeza não mas é porque eles tentam nos fazer parecer que nós somos rebaixados intelectualmente que nós na verdade nós estamos num outro mundo porque pensamos diferente então vejam entrar num debate de ideologia de gênero é entender o seguinte senhores nós não estamos num ringue com luvas dos dois lados o outro lado está com uma ferradura na mão com um soco inglês e você está com uma luva você entra para lutar se você quiser fica à vontade eu não o que eu faria eu denunciaria está contra as regras olha isso aqui está equivocado é exatamente o que estamos fazendo prestar um serviço à sociedade de mostrar que isso daqui é absurdo então vamos aos fatos eu estou querendo dizer que há uma guerra de linguagens bom eu me recordo de um documento da Organização Mundial da Saúde elaborado no ano de 1993 em Genebra Suíça este é um documento que pode ser encontrado no Google os senhores podem colocar OMS Departamento de Saúde do Adolescente depois eu vou deixar com o deputado exatamente como é o nome dele ele inclusive até hoje está no site da Organização Mundial da Saúde muito bem eu encontrei esse documento porque ele estava sendo citado eu encontrei em muitos livros citavam esse documento então eu pesquisei e encontrei na página 41 deste documento ele dizia o seguinte isso é 1993 que qualquer pessoa que tivesse uma posição diferente daquilo que é a realidade de uma família era entendido até aquela época na sua expressão da sua sexualidade como um desvio da sexualidade então nesta página 41 ele diz o seguinte que era necessária uma mudança terminológica de desvio para a variação sexual é uma mudança radical eu tenho aqui uma reta e eu encontro uma placa falando desvio eu entendo muito bem que é um desvio depois eu volto pra lá agora uma variação uma variação o que seria uma variação de uma reta não sei nem pra onde eu vou variação imagina na placa assim né então eles colocam logo abaixo o seguinte que não necessariamente estas variações sexuais são nocivas é um documento oficial da OMS então na página 42 eles passam a listar estes estas variações sexuais não nocivas aos jovens porque é feito ao departamento de saúde adolescente para que os profissionais que lidassem com os jovens tratassem dessa questão e os senhores vão encontrar lá não precisa acreditar em mim leiam eu vou deixar disponível sadomasoquismo pedofilia voyerismo uma série de desvios sexuais porque nós estamos falando de jovens muito bem qual é a ideia que eles pretendem neste documento dizer o seguinte então temos que entender a ideia por trás entender o que eles pretendem e aquilo que eles estão falando que uma pessoa para ser realizada sexualmente falando chegar a sua maturidade e exercer de modo livre a sua sexualidade é necessário que ele tenha a ampla experiência da sua sexualidade então isso é um ano de 1993 e esse documento que vai nortear é a organização mundial da saúde nortear a prática da sexualidade muito bem eu fiquei espantado com esse documento mas mesmo assim eu não consegui enxergar como ele seria empregado como isso seria colocado na prática muito bem eu me recordo que na época eu estava como diretor do colégio de São Bento da cidade de São Paulo e com minha equipe nós começamos a observar os materiais didáticos da biblioteca por que fizemos isso? porque é uma questão de delicadeza para com as famílias observar o material que se tinha ter uma noção para ver aquilo que nós iríamos adquirir e como eu tinha chegado no colégio também eu queria saber o que tinha sido feito antes muito bem eu fiquei espantado porque até então por mais que estudasse o assunto eu não imaginava que todos os materiais teriam o mesmo viés porque os pais de família eles estão cuidando das suas vidas e não imaginam que o material do seu filho possa ter essa ideologia já empregada então quando eu me deparei com isso falei bom precisamos investigar que material não tem isso para que o nosso colégio então possa estar livre disso e eu fiquei chocado porque eu não encontrava material porque muitos pais me perguntam qual material nós podemos usar e aqui eu estou falando de todas as áreas do conhecimento desde matemática português qualquer uma então diante daquela situação um professor estando como diretor e preocupado precisamos então investigar profundamente o que está se passando aquele documento que eu tinha visto ainda não fazia todo sentido porque não enxergava como isso estava ocorrendo então numa investigação pessoal e como grupo começamos a tentar entender o sistema educacional brasileiro e aqui como eu disse como eu quero me dirigir ao pai de família eu quero me dirigir a todos que estão aqui para que vejam a implementação mas o padre também disse que ver o efeito não é suficiente é fato porém muitas pessoas não estão enxergando o efeito aqui é uma questão chave os pais não tem noção o que os ideólogos de gênero querem é que nós não quebremos o silêncio que nós fiquemos em silêncio para que eles possam implementar cada vez mais então lutamos contra uma agenda justamente porque ela é abusiva no congresso nacional hoje tramitam mais 230 projetos contra a vida e família que nós acompanhamos de perto eu não sou deputado vereador mas nós acompanhamos porque nos preocupamos com a família e no acompanhamento desses projetos vimos muitos a respeito dessa ideologia de gênero cortar um galho não se chega a raiz portanto obviamente você falar do efeito e vamos tirar o material didático de um colégio será que resolvemos? não não resolvemos com certeza eu sei que não já é grande coisa com certeza mas não resolvemos então o que eu pretendo agora entrar mais profundamente em resumir o sistema educacional para os senhores não no interesse de chocá-los para que fiquem assim perplexos e não temos mais nada o que fazer não, mas para que retomemos como sociedade estes postos muito bem apesar dessa ideologia ter sido forjada há muito tempo ela é fortemente percebida nos anos 90 por quê? porque a fundação Ford é a fundação que mais investe em políticas de gênero na sociedade ela investe formando profissionais das diversas áreas principalmente na área da educação para que pensem deste modo no ano de 93 tem o documento da OMS justamente como um efeito daquilo que já tinha sido decidido no ano de 95 na conferência da mulher em Pequim é a primeira vez que a palavra gênero aparece numa grande conferência só que com um sentido que as pessoas não iriam perceber que seria uma plataforma para poder realmente avançar e implementar o gênero na sociedade no nosso país ela realmente é implementada no ano de 2006 então vamos pontuar aqui no ano de 2006 o governo então coloca 9 milhões para 13 mil vagas em 19 instituições públicas ou seja tentando alcançar os professores um curso de pós-graduação a distância 240 horas sobre diversidade sexual e gênero mas era ainda algo que se iniciava em 2007 um novo investimento se amplia a capacitação de professores então tenham bem claro primeira coisa é capacitar o professor ele está com seu filho então nós precisamos muito bem no segundo momento eles começam a investir na inclusão da questão de gênero na licenciatura no currículo dos professores eu mesmo quando estudei tive dentro do currículo que estudar essa questão de gênero diversidade sexual e gênero assim chamada para me formar tive isso consta no meu próprio currículo e com certeza de muitos amigos meus em vários estados desse país depois eles passam a investir então nos anos seguintes 2008 2009 em programas para os jovens esses programas tem nomes voltemos ao sentido das palavras o programa inicial chamava saúde e prevenção na escola qualquer um dos senhores quando ouve a palavra saúde e prevenção pensa claramente numa coisa boa saúde prevenção muito bem será que nós como pais investigamos aquilo que está dentro desse programa não com certeza não depois eu mostrarei o porquê outro programa diversidade sexual na escola em seguida os dois programas e detalhe aqui pertinho então em Niterói foi a primeira cidade que foi testado esse programa foram seis cidades aqui pertinho em Niterói uma das escolas aqui então começaram como cobaias para este programa no mesmo momento e praticamente em que se estava se capacitando professores também se preparava se elaboravam materiais para subsidiar o trabalho desses professores por quê? porque o professor além daquele curso seria insuficiente para que ele pensasse na política de gênero ele deveria saber isso deveria ter material produzido porque um dos eixos já sacramentados nas conferências nos conselhos nacionais no conselho nacional de educação um dos eixos centrais definidos no ano de 2010 era que o professor deveria desde o início da sua formação e numa formação continuada receber este material da identidade de gênero os materiais didáticos e paradidáticos também são produzidos e são vistos esses sim percebidos por alguns pais mais atentos por exemplo os três chapeuzinhos vermelhos talvez não conheçam uma história incrível papai noel casa com a chapeuzinho vermelho papai noel mais velho chapeuzinho vermelho uma criança e resolve discutir a sua relação de divórcio com seu filho saci pererê esse é um livro conhecidíssimo um paradidático não estou dizendo que está no colégio é livre mas muita gente tem no colégio eu encontrei no São Bento quando lá cheguei puxa vida que incrível né por quê quer se quebrar lembra da OMS a mais vasta experiência sexual então também ali papai noel se casa com um chapéuzinho vermelho eu não criei nada disso senhores então poderá aparecer uma coisa de um alarme assim nossa mas que absurdo isso não absurdo é existir uma história desta nos Estados Unidos existe uma associação chamada Nambla de pessoas ou seja de adultos que amam crianças na Holanda foi aprovada agora neste ano 5 de Abril o Supremo Tribunal a possibilidade de existir uma associação lá também que trate do amor entre gerações amor entre gerações cai o nome pedofilia pederastia então amor entre gerações veja bem será que no nosso país também dentro de 10 20 anos não teremos também isto como já há em tantos outros por isso que temos que ter muito clara a falsidade das das terminologias que são usadas aqui nós estamos falando de gênero gênero não é homossexualismo gênero é a negação do ser humano da sua identidade aqueles muitos querem nos atacar que nós estamos falando disso nós não nem fugimos do assunto aqui não é o assunto aqui estamos falando de ideologia de gênero você não existe como homem e mulher inclusive eles falam que se você se sentir um cavalo quiser se expressar como um cavalo você pode então qualquer um dos senhores amanhã quando acordar às nove da manhã às sete da manhã se sentir um periquito maravilha às onze você pode ser uma perereca ao meio dia um papagaio que maravilha e devemos então entender que isso é a normalidade os psiquiatras terão muito trabalho com a nossa sociedade se assim continuarmos olha você faz um discurso sensacionalista não eu não faço discurso nenhum eu estou aqui para mostrar algumas ideias que ferem uma sociedade e que devemos parar dar um freio de mão falar será que é isso que nós queremos vamos fazer uma conversão e mudar isso daqui isso foi conseguido também pelas ocupações porque nós deixamos de ocupar os espaços os conselhos municipais estaduais nacionais de educação eu encontrei muita militância por esta política enquanto obviamente nós estamos cuidando das nossas vidas também encontrei no ministério da educação muitíssimos porque um dos eixos tratados sacramentados na conferência nacional de 2010 foi que se tivessem cargos para pessoas que trabalhassem pela política de gênero claramente definidos como eu estou dizendo aqui tudo isso quero deixar à prova para que ninguém venha depois falando são acusações em falso não eu quero mostrar apenas eu estou fazendo um serviço ou eu estou divulgando o trabalho dessas pessoas dos ideólogos de gênero você trabalha eu estou te ajudando que todos saibam para que a gente possa escolher e optar se nós queremos eu não quero todos somos livres estamos numa democracia mas para que haja todos tem que saber no plano nacional de educação por que foi sancionado sem ideologia de gênero por que que os deputados receberam 300 mil ligações em uma semana 300 mil não foram 300 porque o povo ficou sabendo ligou e mandou e-mail então nós precisamos avisar as pessoas do que está ocorrendo os manuais os manuais são interessantes também fazem parte do sistema também manuais que são preparados além dos programas os manuais eles têm um sentido da questão da ideologia de gênero é reduzir a sexualidade humana a genitalidade obter prazer faça o que você quiser você tem que ter prazer reduzir o ser humano deste modo nós já tivemos alguma sociedade que implementou gênero tivemos senhores e temos a Suécia um dos documentos que mais gosto de colocar pública é a Suécia por que a Suécia foi o primeiro país que implementou gênero e hoje até hoje é o país com maior índice de violência sexual a mulher por que justamente porque senhores imaginam lá existe um chamado banheiro de gênero então no banheiro que separa biologicamente as pessoas não pode mais então entra no mesmo banheiro da mulher o homem também então se naquela hora aquela pessoa se sentiu um papagaio ele poderá entrar no banheiro das mulheres agora se ele enganou e entrou lá e violentou uma mulher quem que vai criticar por que permitiu esse banheiro mas isso não chega no país foi aprovado e já é vigente em Mato Grosso e São Paulo já temos esse banheiro e estamos calados as nossas mulheres todas correm perigo com esse tipo de coisa porque pode ser instrumentalizado então aqui um questionamento sobre este ponto ainda quero e já encaminhando para os finalmentes colocar também por exemplo o caso da Noruega Noruega em 2008 ganhou o prêmio do país que mais trabalhou a política de gênero um jornalista fez resolveu por conta própria eu não o conheço mas eu vi esse vídeo o paradoxo da igualdade se jogar este nome no youtube o paradoxo da igualdade você assistirá um vídeo de 30 minutos este jornalista entrevista departamento de gênero e entrevista grandes especialistas médicos e tal sobre o assunto o que importa o vídeo é muito é muito bom o que importa é que o vídeo não vai mostrar nós pesquisamos e vimos o seguinte o vídeo depois da sociedade norueguesa ter conhecido o conteúdo daquele vídeo o departamento de gênero na Noruega foi fechado é isso que importa que as pessoas vejam que esteja à tona na superfície para que entenda a ideologia de gênero aqui é o ponto central eu vi acontecendo isso na Noruega a Suécia é um país degradado hoje ele pode ter índices impressionantes por um lado mas humano é péssimo humano é péssimo não pensem que lá é a Índia mas no caso da mulher sim porque a criança entra com um ano de idade no colégio é lei obrigatória na Suécia eu posso cair no descrédito se for mentira por isso investiguem um ano de idade orientação sexual obrigatória a partir de então quando essa criança entra no colégio imagine a criança passando por aquela orientação da OMS recebendo aquilo a confusão gerada naquelas crianças e nós não estamos distantes disso aqui também nós temos acontecendo quantos jovens professor eu sou homem ou sou mulher eu já ouvi isso e quantos meus amigos também nos disseram coisas semelhantes na escola então eu poderia ficar aqui enfim apresentando uma série de dados mas eu queria apenas enfocar nós temos uma guerra de linguagem e que o debate é injusto se entrarmos injusto não porque nós não temos argumentos nós temos todos mas é que se entrarmos no debate para discutir se gênero é realmente deixar a sociedade igualitária o que acontece é que eles vão enfiar o dedo na sua cara e dizer que você é fundamentalista mas quando você mostra o que eles fazem quem são eles o que acontece é que não se perdura aquilo e nós estamos falando de uma parcela que não chega a 1% porque o povo se manifesta a ideologia não passa existem 16 projetos que tramitam sobre gênero um deles querem fazer o seguinte quer colocar como crime de discriminação equiparar no caso de racismo a discriminação de gênero como crime de tortura e por isso inafiançável então se isso for aprovado já tem delegacia de gênero em São Paulo em breve eu estarei preso será um enorme prazer por que? porque na verdade o que nós estamos falando apenas é que a família deve ser promovida e defendida é esta questão nós não estamos discriminando ninguém mas estamos discriminando família eu já vi isso passei na Europa a Holanda se proibiu publicamente de ter imagem da família porque ela por si só é discriminatória então era para retirar as imagens de uma família então se eu andar de mão dada tirar uma foto e colocar um folder eu estou discriminando alguém veja a doença que nós estamos colocando na sociedade então eu pergunto para finalizar que homens e mulheres estamos estaremos formando onde queremos chegar nós temos uma educação que tem como finalidade o controle do comportamento apenas isso o que se discute em educação é isto nós temos que mudar esta concepção eu fico muito feliz de ver muitos jovens na plateia que devem fazer faculdade deve estar também terminando espero que dentro das áreas para serem pedagogos professores precisamos muitíssimo de gente que possa estar com as crianças ali colocando o bem e a verdade de todos o bem comum então eu agradeço muitíssimo essa oportunidade espero que aqui esta contribuição não se não aqui termine mas que possam estudar sobre essa temática e manifestá-la nos meios profissionais que cada um aqui pode exercer na sua família com seus amigos como um grande ato de caridade para com as pessoas mostrar o que de fato nós temos eu estou à disposição para os devidos esclarecimentos e espero contribuir muito mais então agradeço a todos e boa noite aplausos 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 Obrigado.